Eu sou o Valdeverdo de Jesus Moreira, estou representando o município de Caseiros, sou delegado, faço parte da divulgação do orçamento participativo do governo. Olha, foi muito importante porque a gente discutiu, assim, em sérios temas que tinha na proposta. E a gente optou lá pela saúde, educação e investimento na agricultura familiar. Olha, é muito importante porque a decisão sempre sai da base, que é o trabalhador. Eu, já desde o início que a gente participa dessa discussão da consulta popular e cidadão, acho que é fundamental a participação da sociedade nesse processo de construção, pois ajuda o governo a definir, de fato, a necessidade dos recursos e para onde eles devem ser destinados. Eu posso reafirmar que os resultados foram muito positivos e muito importantes, pois eles foram, de fato, na comunidade, onde a comunidade decidiu, participou e votou na sua necessidade. A gente precisa, cada vez mais, reforçar essa nossa participação. Eu sei que já essa participação, ela já está consolidada na nossa comunidade, mas eu reforço que é importante, ainda mais, a gente ter a sociedade organizada para que a gente possa, cada vez mais, ter essa participação nesses processos.